Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo para vocês, deixa eu ver o que está, eu acho que vocês estão me ouvindo, hoje vem jogando, 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 o que é legal, que é o carro, então vamos lá, 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 vamos E aí E aí Tati! 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 E vou aqui! Tati! Tem um outro meio. Põe em mais! Peraí! Gente, eu já dei um negócio aqui, mas eu vou deixar esse negócio aqui, ó gente, eu cheguei, ah não, eu não cheguei, eu vou ficar nesse negócio aqui, eu vou ficar assim, eu vou ficar com a manhã, ó, então vamos lá, eu ia deixar o moço, ó, quando é, quando tem esse negócio, individualmente, eu vou ficar com a manhã, ó, eu acho que vem aqui, vem aí, vora quea делать, vamos буom hege, individualmente, chopei, vó, 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 vó. Taxi! Almoço! Taxi! Eu preciso do meu carro! Meu carro parou, e agora? Se vocês quiserem me enviar assim um capítulo, comenta aqui!